Faz parte da história da Budi, participar do seu Natal. Nesses nossos 70 anos, aprendemos com você que a data tem sabor de união, amor, amizade, de esperança renascendo no coração da gente. Aprendemos também a dedicar cada dia a construir para você e com você o puro sabor da vida. Boas festas!